GUNGRAVE GORE Studio Wigimob Vamos ver o que é que se trata Este jogo parece-me ser um jogo De ação over the top Parece-me um bober a inspirações De Devil May Cry E esses jogos de ação intensa E show off Vamos fazer Game Start Normal Ok Gosto de vai-se over Aqui está Eles carregam armas Às costas maiores que eles próprios Este é o grupo que o Boss leads Para erradicar o Seed Eu tive que join a equipe Desde que eu ganho minha vida Para o Boss Claro, existe também Minha personal grudge Contra o Raven Clan As well Então, nós tentamos Para evitar a spread O Seed Boss e eu também Acabamos que Há uma Seed refineria Em Scumland Scumland Ou The Island É totalmente Under Raven Clan's control Raven Clan É um cartel Carregado por 4 bosses Eles se chamam A corporação Mas nós todos Sabemos que É o maior cartel Carregado do mundo Yen Sen Boost Master Ele é um De 4 bosses Do Raven Clan Há uma instala Que ele foi Em Hong Kong Ele é um Coal-Blooded Scum Que gosta de Matar A gente Com a katana Mas por alguma razão Ele realmente Quero matar a grave Big Wuxian Ela é chamada The Witch E ela É também Uma das 4 Clicé Cada um Tem as suas Características Clicé Serão os 4 bosses Para enfrentar No jogo Os rumores São full de mentiras Então a gente Acabou o que Quero acreditar Durante O cara O cara O cara Ele parece O cara Ao exterior Mas ele Parece Suspício Parece o Lex Luthor Ou melhor Parece o King Pina Assim que é Mas às vezes Este armário Vem em handy Agora o Boss E aquele Grave Vem para o Skumland Eles me contactarão Ok, boa intro, gostei do voice acting Muito porreiro Seja um Big Wall Infiltration E cá está, isto parece-me ser um jogo Pelo que eu vi do trailer Muita ação, espero que o jogo me surpreende Como sempre, malta, estou a jogar Estou a jogar pela primeira vez E portanto, tu mesmo, às cegas Vamos lá ver o que é que vai sair daqui Chega até, está com uns gráficos polidinhos Como disse, jogo sul-coreano Portanto Somos nós, chegamos assim No caixão Já está, qualquer semiaça com um Devil May Cry Um Danty É coincidência, ou não? Vamos ver Olha que ele ficou com o pescoço torcido Depois, aqui para o lado Ok Certo Bora Ainda não é Ainda não é dessa que pegamos no controle Isto é assim? Matamos os tipos Sempre que pegamos no controle Pronto O site é claro Eu tenho você, boss As tropas estão no caminho Estou com você rapidamente Hum, se preocupe Eu vou esperar para o L. O'Connell e pester a wall Você brecha, claro, e toma controle do site de área Hum Eu sou a arma Que eu chatei às costas Será que é agora? Sim Assim, um achievement Ainda nem começamos a jogar, não é? Veram? Bom Aí, vamos lá com Vamos lá com os tutoriais Contador Câmera Navigation arrow Ok É para disparar Malta, já agora estou a jogar no PC Vamos ver como é que está o desempenho do jogo também E pronto Jogo de ação na terceira pessoa Eu vou dizer que era tipo Devil May Cry Afinal, não Só em termos de atitude Portanto, é um jogo puro e duro No shooter Terceira pessoa Ok, com dodge Eu a pensar que íamos fazer altos golpes Afinal Não é desta malta Que temos um Uma espécie de um bayonete Bom Ele é Pois Ele a regular parece Muito pesadão E vai-se lá saber porquê Portanto, ele tem aquela Esta cena atrás Ainda estou para perceber Mira automática Portanto No brains Basta Basta apontar para o sítio E pronto Basta só uns Uns minutos Para lhe tirarmos a pinta, não é? Estamos aqui com alto como Estou para ver Quando é que ele vai Sergar do trabuco Atrás das costas Para usar Não tem muita ciência Portanto, a mira A mira É automática nos inimigos É só carregar no gatinho Desapontadito Não há para entrar aqui Fiz para não Porque é que tens uma arma Nas costas, né? Que não te deixa passar na porta Fiz Então, siga Exato Shield Ok Ok, está-me a explicar Para que é que serão as barras Mas tudo bem De escudo Detonado Ok, agora é que vamos controlar aquilo Ah, ok E é para fazer melee Ainda por cima Eu pensei que era um trabuco É para isto? Para fazer ping pong? Exato Para fazer com o timing correto Devolver mísseis ao... Ok Pronto, agora é que já fizeram o tutorial Agora vem de todos os lados Molho, molho com ele Estratégia Não tem muita Música Hardcore de fundo Como é normal Neste tipo de atitude Pronto, é pena É pena os golpes Ferem stupidamente repetitivos O melee E não se vão conseguir Eficientes Temos a tom Podemos mirar assim Mais como Em vez de ser com o gatilho esquerdo Será que o bumper esquerdo Isto é o mistério do Spiderman? Bora Precisa ter calma A gente mata todos Funeral strike Ok Tem aqui uns combos Um Dois Ah, isto é um coffin A estar num coffin Ok, um coffin Sim, mas a animação é básica E tosca E repetitiva Só faz um Ok Que pena Oportunidade perdida Rip Então, estou a fazer isso Ah, já percebi Primeiro damos uma Pancada E depois eles ficam Ficam stun Com aquele mega sinal Em cima da cabeça E a válida também Para os tiros Ok Vêm todos os lados Não é? Música sempre para abrir Bem, isto de malta Não me levei mal Isto é Primeira vez que se joga Mas isto É daqueles jogos Membro de 2000 No tempo da Playstation 2 Eu estou a ver só Achivantes por trás Não sei o que é que eu estou a fazer Mas acho que parece-me bem Não quer dizer que seja fácil Portanto, já fico a perder o escudo E inimigos por todo lado Mas isto tem Muito Básico Portanto, bem-vindos Playstation 2 Com gráficos modernos E mesmo assim Estas Instalações industriais Não envoluem Ou estou a ver aí qualquer coisa de grande Mas Toma caixote Ah Não tinha visto Agora mudou-me Toma Viram? Pronto Era só matar aquele gajo Corre e coxer Grave Grave das portas Boa Grave Grave Getro grade Death e aí e aí e começa a brilhar das mãos tá é quase automático mas não tem ciência nenhuma disparar os tiros melhor automática nos inimigos e a personagem altamente clunky e olha só andar com as armas na mão e começa agora que eu tô a ver que ele tá com a arma acorrentada aos braços pensei que ele tivesse tipo de mochila E aí E aí E aí E aí e aí e tem muitas opções o nosso amigo E aí 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 basicamente são pinos carne para canhão para ser eliminados quer dizer E aí E aí E aí o bicho interesse é contar do bicho e agora E aí E aí E aí E aí E aí o que vai ver e nós é que vamos ter com eles não é muito chamos e eu não percebi e é faz as duas coisas e isso jogo marado malta game-pass eu acho que vou morrer não eu tô aqui a tentar fazer os truques que não está ensinar no tutorial e o que andá lá para as duas maneiras e tem com eles ao puxá-los e eu puxa da arma e dispara alguém E aí é isto uma oportunidade perdida tem bom aspecto o jogo por acaso em termos de atitude personagem BDS nisto aqui uma jogabilidade pá onde se deveria ter apostado todas as fichas e então faz-se um jogo banal de tiros da terceira pessoa com alguns golpes mili alguns gomos básicos ele está a introduzir mais agora meteu um gancho à mistura confuso e sem necessidade de um matar a disparar para um tipo a um metro de distância quer dizer amigos não estamos em 2002 estamos em 2022 portanto isto é a apreciação que eu faço assim os primeiros 15 minutos de jogo mas experimentem vocês está no Game Pass versão PC penso que esteja também disponível na versão Xbox mas esta é a versão PC digam nos comentários o que é que vocês acharam não se esqueçam que o like é sempre importante gostem ou não do jogo para apoiar aqui os vídeos do canal obrigado por assistirem e vemo-vos no próximo um grande abraço oi 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 o